Fala aí galera, beleza? Estou de volta com The King of Fighters All-Stars pra gente fazer o capítulo 2 aí do evento da Angel, Angel no ring. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força e vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema da primeira parte, tá? Vou deixar rolar a gameplay pra vocês e vou falar aqui só no final pra vocês curtirem a gameplay de boa aí, mano. Espero que eu não dê pau do igual a primeira vez que deu pau, né? Meu Deus do céu, não tenho sorte não, mas vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É galera, tá complicado, hein? Tá complicado o jogo, hein? O jogo tá complicado. É problema no servidor do jogo isso aí, tá? A internet tá conectada, tudo funcionando tranquilo. Esse é o problema na conexão do jogo. Vou tentar mais uma vez, cara. Então, deixa pra depois. Caraca, velho, que merda, hein? Caraca, velho, que merda, hein? Vamos lá, vamos lá pro evento de novo. Meu Deus, cara, que que é isso? Eu não tô conseguindo jogar o evento. Deixa eu jogar o jogo, pelo amor de Deus. Vai deixar ou não vai? Vamos ver se vai. Vamos lá. Boa! Beba! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?